E aí, brother, tudo bem com vocês, mano? Estamos aqui para dar aquela conferida aqui nas patch notes, né? 19.1 do PUBG Mobile, tá? Errou! Ah, vamos nessa! Temos aí, então, vamos ter em Sunrock, tá? Uma melhoria aí na distribuição, né? Na distribuição, não, na geração de itens no chão, tá? Foi ajustado bastante coisa aí, aumentando, então, aí os anexos de itens no chão, né? Como um estoque de 4Grips e muitas outras coisas em Sunrock, tá? Aumentamos também algumas armas e itens populares, tá? Aumentando em 10% essas coisas assim, e também eles diminuíram a taxa da M16 em 80%, que é uma arma que o pessoal não joga muito, né? Aumentaram a de DMRs, SLR em 500, SKS em 250, MK12 e QBU em 150%. M24 foi aumentada em 250%, a Rambo em 375%, o revólver é M79, aumentado em 180%, tá? E as outras armas aparecerão com menos frequência, as outras armas de mão, né? E de combate corpo a corpo, aumentou aí a panela em 240% e os outros milis vão ser encontrados com menos frequência, tá? Então, aí, entre demais 4Grips e outras coisas também, mexeram também, não vou ler, que é muita coisa, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas, deram uma melhoria grande em Sunrock, tá? Vamos aí agora também para, na tela, na tela de lobby. No lobby ali, onde a gente fica ali, né, esperando entrar na partida, vamos, o pessoal que estiver ali dançando e fazendo aquelas paradinhas assim, a gente vai conseguir interagir agora também com eles, né? A gente vai conseguir escutar o áudio do pessoal. E vai ter algumas interações também com o gesto ali, para dizer que a gente está assistindo, tá? Bem bacana aqui para interagir mais com a galera, né? Também vamos ter aí uma arma nova, né? Uma SMG. Tínhamos aí a P90, que era encontrada apenas em drops, né? Agora vamos ter a MP9. É uma SMG aí de 9mm, encontrada aí no chão também, né? Essa aqui, a P90 é só em drop e essa aqui vai ser encontrada no chão, utilizando 9mm. Ela vai ter único e totalmente automático. Só vai poder colocar head dot holográfica, munição de 9, como eu já falei. O dano dela é 31 por tiro, velocidade de bala 400 e o alcance efetivo de 100 metros. A taxa, alta a taxa de fogo aí, né? Em 1000 RPM. E temos aí, podemos botar o ponteiro laser, né? Que nem nas armas curtas. Silenciador e 30 cartuchos base, tá? Então vai ter 30 cartuchos, acho que mais a do carregador. Não sei se isso aqui é com o carregador já. Aqui diz 30 cartuchos base, carregador. E temos aí, os modos disponíveis. Só aparece em Deston, tá? O mundo só aparece em Deston. Então essa arma aí, só em Deston. A MP9. Vai estar nas partidas normais, partidas personalizadas, modo sandbox. Indisponível na partida de modo e-sports. Também temos aqui, na tela agora de lobby, tá ali. A gente vai poder estar modificando a tela de lobby. Em personalizar. A gente vai estar conseguindo mexer em várias coisas aí. Colocando ali uma skin, né? Nova. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí você vai vir aqui em personalizar. Vai vir aqui em lobby. E aqui embaixo tem essa aqui, ó. A gente vai conseguir equipar ela. Mas também temos aqui espaços pra gente modificar arma, pra modificar veículo, né? Mas acho que isso aí... Vamos ver, editar lobby. Agora a gente consegue colocar. Vou colocar aqui a garelazinha que eu tenho. Espaço de lobby. Ó, ficou ali. Vou salvar. Tem aqui de armas. Eu não tenho muita skin de arma bonita, né? Eu tenho essa aqui. LMG. Uma escopeta. Vou botar essa aqui. Talvez algumas não dê de ficar. Porque ali diz que algumas podem ser muito grande, né? E acaba não dando de ficar ali. Vamos ver se eu estou aqui pra conseguir. Slot 1. Ficou. Lá na parede. Bem interessante. Vamos ver se isso aqui vai conseguir agora. Não consegue. Vamos ver se a DMR vai ficar. Slot 2. Lá na parede já ficou. Bem interessante, né? A gente vai conseguir botar ali as nossas skins. E aqui a gente pode modificar o espaço delas, ó. Podemos mexer aqui. No espaço das armas. Vendo as armas que estão, né? Eu acho que é isso aqui que serve. Isso aqui pra gente modificar ali os seis slots, né? Que tem. A gente vai conseguir estar mexendo por aqui. Bem interessante, mano. Gostei. Vamos ali pra ficar. E vai ficar a tela normal com as armas na parede. E a lambretinha aqui. Se você tiver um carro, uma skin diferenciada pra colocar. Vai ficar ali, então. Bem interessante, né, mano? Então, também temos aqui uma paradinha em mapa Heaven, né? Que está voltando também. Vamos ter, então, o antagonista central de Assassin's Creed, tá? Só no Heaven, mano. Abstergo Industries infiltrou-se em Heaven. Confira as instalações lá, temporárias no mapa. Junto com as nossas skins colaborativas na loja, tá? Não sei se já chegou na loja essas skins, mas eu acho que ainda não, mano. Mas vai chegar em breve, né? Já era pra estar, porque você está atualizado já, né? Eu acho que já podia estar já aqui na loja. Mas beleza, não temos como mostrar aí aqui dentro do jogo. Mas vou deixar aí a imagenzinha aí do mapa Heaven, mostrando ali as paradinhas pra vocês. Tudo aí vai estar aqui me mostrando as novas imagens que eles postaram, né? Desculpa aí se está com fundo aí, né? Temos um cachorro agora aqui, pequeno aqui. Deve ter chegado de visita. Deve estar latindo bastante aí. Vamos lá, seguindo aqui o Blue Chip Detector, né? Novo, é, novo, a, 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 tático aí. A gente está usando no lugar de armas, tá? Então vai ocupar o lugar da nossa arma. Então, a gente vai estar, vai ter esse Blue Chip aí pra gente detectar os inimigos. Vocês estão vendo aqui na imagem, né? Estou deixando pra vocês. E não há necessidade de esticar os músculos do pescoço, né? Pra gente estar vendo os inimigos. A gente vai conseguir estar vendo com o Blue Chip Detector, que eles postaram aqui no Patch Node. É, pega o Blue Chip Detector e pressione a tecla apropriada para ver a tela. É, a tela é atualizada a cada 5 segundos. Então, dentro desses 5 segundos, o cara pode se mexer e te surpreender, né? Mas, o pai vai saber onde ele está mais ou menos, né? Pra gente ruxar rápido, ele pode estar no mesmo lugar ainda. Então, isso aqui é bem útil. Se um da equipe ele levar isso aqui, vai ser muito bom, mano. Ele emitirá um sinal sonoro por atualização de tela, tá? Somente o titular pode ouvir o ruído. Então, e a gente parece que não vai conseguir marcar também, né? Pelo, pelo, pelo Blue Chip, né? A gente vai ter que abrir ali o mapa, ele mostra qual cara está aqui, ou com aquele esquema de marca rápido, né? Que a gente aponta ali, aponta com o mouse ali, e clica pra marcar onde o inimigo está. E os pontos inimigos permanecerão na tela por um segundo, né? E se o inimigo detectado for significativamente mais alto, ou mais baixo que a sua posição, o ponto inimigo também apresentará um ícone de forma de ver, indicando aonde ele está. Vai com a setinha pra cima ou pra baixo, indicando aí, conforme a imagem que eu estou mostrando pra vocês aí. Então, os inimigos detectados não serão mostrados em tempo real, né? Como eu falei, tem esses cinco segundos aí pra gente, eles se moverem, né? E eles podem nos surpreender. Mas a gente vai ficar ligado mais ou menos aonde eles estão. Também temos aí um novo veículo, né? Que agora sim ele vai vir aí pro game, tá? É o carro aí da polícia, né? Sempre as cenas de perseguição de carros em ritmo acelerado dentro do PUBG, né? Que está sempre em perseguição contra alguém. E agora teremos o carro da introdução do Pillar Security Car, o carro da polícia. A gente também vai poder recriar aí as cenas de filme, que nem eles falam aqui, né? Então ligue a lanterna, as sirenes altas, e rapidamente persiga e pegue os inimigos, tá? Então eles vão estar aí alguns pontos específicos do mapa aí. Não sei quantos ainda estarão no mapa. Eles cabem aí quatro jogadores dentro. O tanque de combustível é mil. Velocidade que ele atinge é 130. Ele tem um HP de 900, tá? E com o boost ele chega a 135. E não é muita diferença não. 130 para 135 não é muita diferença não no boost, tá? Ele tem ali uma luz funcional. A sirene, né? E a buzina dele é a sirene. Como se você fosse buzinar, ele vai tocar a sirene em vez da buzina, tá? Onde a gente pode ligar e desligar normalmente aí, como se fosse uma buzina. A gente aperta uma vez ele liga, aperta outra vez ele desliga. Provavelmente seja assim, mano. Ele só aparecerá também em Deston, tá? Agora também temos aí um novo item aí que eu achei que não... Não é muito bom. Eu não gostei muito não. Ele aparecerá em todos os mapas, né? Mas ele ocupará aí 40 de peso na mochila e tem um HP de 1500, tá? É esse escudo aqui que tá aparecendo aí pra vocês, mano. Eu não sei se isso aqui é uma boa, tá? Mas estão copiando aí bem o Pub de Mobile que tinha aquelas coisas aí. Free Fire também tinha essas paradinhas assim de escudo, né? Mas não sei não, mano. Mas vamos ver o que a galera vai estar achando aí desta implementação nova. Eu particularmente não gostei muito, tá? Ele não vai poder ser instalado na superfície da água. Não pode ser dobrado novamente. Então, uma vez que você instalou, já era. E a instalação... A instalação pode ser cancelada no meio, tá? Enquanto está instalando ainda. Mas depois que ele estiver instalado, você não consegue tirar, mas remover ele do lugar. Então, depois que você instalar, o item será excluído do inventário. Independentemente de o item ter sido instalado com sucesso ou não. Nossa, não tá aí. O escudo será excluído se você se mover durante a instalação. Beleza. Não pode se mover. Então, você vai ficar aí vulnerável durante a instalação em campo aberto. E estará em todos os mapas, como eu já falei. Nas partidas normais, personalizadas, modo sandbox. Indisponível no modo eSports. Ele diz que existem três fases também, né? Diferentes. 70% ou mais. 30% ou mais. E abaixo de 30%. Então, eu acho que conforme você vai ali se cancelar, talvez ele fique, né? Com essa porcentagem aí de HP, talvez, de eficiência dele, né? Abaixo de 30%, 30% ou 70%. E era armazenado no inventário do jogador. Então, vai caber na nossa mochila. Essa aí foi as novidades aí, né? Do PUBG. Esperam que tenham gostado aí do vídeo, manos. Vou ficando por aqui. Até a próxima vez mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Valeu!